Calô, céu azul verde. Não, gente, não vai começar a fantasia. Tá começando agora mais uma dica de verão do nosso Tudo Junto. E hoje eu tô aqui na Aquática pra pegar algumas dicas sobre o que fazer nesse verão. Que a galera, assim como no Animal Planet, a gente tem mania de pegar e ir sempre pra lugar que tem água. Rio, represa, mar, oceano, piscina. Então a gente vai trazer algumas dicas pra gente fazer tudo certinho nesse verão. Então, vem comigo! Céu azul, verde, mar, vem comigo nesse dia lindo. Amor. Gente, agora com esse cenário à la Malu Rodrigues e com as definições de vergonha alheia, as definidas com sucesso. Eu tô aqui agora ao lado do Walter Helena. Walter, preciso de dicas pro verão, questão, porque assim, é igual a gente, é igual o Animal, né? Aqueles documentários do Animal Planet, Discovery Channel. Começa a esquentar, vai todo mundo procurando água. Você vai atrás de rio, piscina, mar, lagoa, enfim. Qual que é a dica primordial, assim? Tem alguma dica? Olha, na verdade, as dicas dependem muito da faixa etária. Mas o que nós temos no Brasil e no mundo hoje é uma quantidade de pessoas vindo nas idades de 2 a 14 anos. O maior número de pessoas. E é uma das causas, a segunda causa de morte no mundo é de afogamento. Então nós temos que tomar cuidado. Então, dicas existem bastantes. Nós podemos já começar a falar algumas pra você. Por favor, passa algumas aí, então, Jelalão. Hoje vem. Então vamos lá. Se a gente tá numa festa, num churrasco e tem criança com menos de 3 anos. Criança com 3 anos, com menos de 3 anos ou até 3 anos e meio no máximo, ela não tem noção de espaço. Então essa criança vai pra água. E os pais são sempre alegres. Ai, minha filha adora água, adora água. Todas as crianças adoram água. Então elas vão ter aquele calor e elas vão pra piscina. E aí, nesse momento, existe aquele 1 minuto de ninguém prestar atenção. É o descuido total. E essa criança cai na água, né? Então, nenhuma criança que vai cair na água, ela vai pro fundo direto e pronto, já teve problema sério. Não. Ela vai se debater muito, a vontade de viver é muito grande no ser humano. O problema é que estão todos lá curtindo churrasco e ninguém olhou pra piscina. E vai achar que a criança tá brincando. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ela ainda aguenta. Mas depois disso não aguenta mais e acaba afundando. Então esse é o grande problema. Na hora da festa, alguém tem que estar 100% ligado nessa criança. Talvez até 110. Então essa é uma das dicas. E tem a questão também de adulto, né? Que acha que já sabe tudo, aí pega, bebe, vai pra água, vai ficar loucão. Tem isso também, não tem? Tem muito isso. Eu já vi, inclusive, estando presente e vendo pessoas querendo se mostrar. E aí nada um pouco a mais e aí vem o desespero. Porque na verdade ele até sabe nadar, mas bate aquele desespero de, ai, tô cansado, será que eu consigo? Eu já tive a oportunidade até de tirar pessoas da água, né? Em mar. E chegar e a pessoa falar, tio, você aguenta comigo? Menino de 12 pra 13 anos de idade. Falei, eu aguento com você. Aí o outro, eu aguento com esse. E nós acabamos tirando lá em Florianópolis, numa das praias lá, e a gente tirou dois meninos. E foi engraçado porque a mãe tava vendo tudo aquilo e quando a gente chegou na praia, ela abraçou o filho e eles sentaram na areia e ficaram olhando pro mar por mais de duas horas, chorando e olhando pro mar. Eu nunca esqueço dessa imagem. Então, assim, abusar é causar problema. Exato. E a questão de boia? A boia, nem eu tô aqui, ajuda? A boia de braço, aquela boia de cintura, o colete? Tem alguma específica pra cada lugar, pra cada tipo de água ou não? Ajuda ou não ajuda? Olha, eu vou falar uma coisa muito séria. Inclusive, nas 10 dicas de afogamento que a gente tem pra pais tomarem cuidado, a boia é uma delas pra não usar. Ela é muito boa, ela vai te dar um certo conforto, mas esse conforto não pode ser 100% de fica com a boia aí e tá tudo bem. Porque as nossas boias, a gente procura até comprar fora do país. Infelizmente, não são coisas que são de boa qualidade. E ela fura muito fácil. E às vezes você nem percebeu que ela furou, ela já tá murchando e aí já houve problemas. Não veio a óbito, mas é problema de boia não ter a qualidade que precisa ter. Então, boias são boas, mas a atenção ainda tem que ter em cima de boia, porque já aconteceu o acidente com boia. Por exemplo, uma criança muito nova numa boia, ele vai muito pra frente, ele vira de barriga pra baixo e não consegue virar de barriga pra cima. Inclusive, em vídeo tem essas fotos mostrando que a criança virou de barriga pra baixo e ficou lá com as pernas pra cima e ninguém apareceu. No final do vídeo, apareceu um louco lá correndo e salvou. Não sei se era verdade ou não, mas aquilo acontece muitas vezes. Legal. E tem uma idade mínima pra aprender a nadar? Tem muita mãe que é muito preocupada, né? E é correto até ser preocupada. Mas tem alguma idade mínima, assim, eu quero colocar meu filho numa aula de natação ou não? Tá, ok. A grande maioria levam os filhos pra aprender a nadar aos seis meses. E alguns bebês, eles começam com seis meses porque as piscinas são piscinas que todo mundo usa e aí tem que estar preparado com a maioria das vacinas. No nosso caso, nós temos uma piscina só para bebês, então nós começamos com quatro meses. Então aí a água é muito perfeita, a temperatura é muito perfeita. E aí não tem muito problema com relação às vacinas que ainda não foram tomadas. Nós, nos últimos 30 anos, aceitamos bebês de quatro meses e nunca tivemos nenhum tipo de problema. Mas a idade ideal são seis meses que estão todas as vacinas prontas e aí o bebê não tem problema nenhum pra fazer natação. Idade máxima? Tem alguma? Não, não tem idade máxima. Nós temos pessoas que aprenderam a nadar com 70, com 80. Não tive oportunidade de ter nenhuma com 90 aprendendo a nadar. Mas todos que aprenderam a nadar e aprenderam depois dessa faixa etária, eles amam a natação. Eles nunca aprenderam a nadar, mas era uma coisa que eles tinham sempre em todos. Quase que 100% dessas pessoas que procuram a gente depois de muita idade, que ele tinha muita vontade. E quando ele aprende a nadar, nunca larga. Você está sempre vendo eles participando de atividade, treinando e às vezes até entra em nível de competição. Sim, sim, legal. Agora, a pergunta que não quer calar. Toda festa, toda praia é sempre a mesma história. A gente almoça, aí vem a mãe, vem a tia e fala assim, não vai pra água que você acabou de comer. Isso é verdade, isso é mito. Olha, a informação médica que eu tenho, a formação de professor de educação física, de educador físico, não nos dá a condição de fazer um diagnóstico dessa forma, né? Mas o que nos tem falado, inclusive a medicina, é que na verdade esses casos que vem a óbito após almoço, sei lá, muita alimentação, é mais em função da quantidade alcoólica que alguns ingeriram. E aí fica muito esperto e vai pra piscina ou pra represa e acaba tendo algum problema de engasgar e não consegue sair. Mas as crianças que a gente atende, que vem aqui após almoço ou vem após lanche muito grande e treinar natação, o máximo que pode acontecer é um vômito. Aí surge a piscina, fica a piscina feia, mas não acontece nada. Só uma piscina suja. O grande problema não é a alimentação. A alimentação você pode comer e nadar, mas o grande problema é estar comendo muito e ingerindo álcool. Todas as vezes que a gente teve problemas assim, o álcool foi a causa mais acentuada do que a própria alimentação. Tá vendo aí, gente? Então seguem as dicas aí. Já sabe, quer curtir? Curta à vontade, mas só dá uma reduzida no álcool. Obrigadão, viu? Exatamente. E também, se tiver acabado de comer, entra na água com mais calma, molha a cabeça e depois pode nadar à vontade. Faz aquela história, vai só o pezinho e depois vai indo. Tá bom? Tchau, gente. Obrigado.